Deus mandou a palavra, não sei na ordem, me mandaram um pedaço dela, tá cheio de juízes da igreja Não precisa nem o juízo final, ele já julgou todo mundo Julga pelo que você vê Você julga pelo exterior, irmão Você julga pelo exterior, pelos teus olhos E o Senhor manda pregar, eu vejo o coração Se o coração for bom, o exterior é fácil de consertar Ah, Deus tá me visitando gostoso aqui, irmão O exterior é fácil de arrumar, o lugar é o interior, irmão Um carro com o exterior amassado, ele vai embora Ele tá com o paradama meio caindo, ele vai embora Mas se o motor tiver fundido, o exterior bonito não vai pra lugar nenhum E alguém tá aqui no exterior muito bonito Mas o interior não tá fundido Você não vai É o juízo, é o juízo, é o juízo, é o juízo Ou as palavras são pesadas Deus que nos guarde lá no ministério, né, irmãos? É que não aconteça em Deus Não sei se eu falei aqui, mas vou falar de novo Se eu falei Que Deus mandou um ancião na Assembleia passada Assembleia nossa do Brasil É o juízo, é o juízo, é o juízo, é o juízo, é o juízo Eu adoro aqui um ancião no fim da vida dele Ele começou a perceber o fim chegar Ele pressentiu que o lugar que ele ia Ele viu um lugar escuro Muito horrível Ele começou a sentir o peso da morte e dizia Tá chegando a minha hora E eu vou pro lugar horrível Família falou, não Alguém que quis ajudar, né Não sempre tem os bons samaritão, não Esse erro que você teve aí Deus pode te perdoar Eu falo, não Não é esse que eu tô falando, não Esse erro que eu disse Que vocês estavam falando isso aí Eu entraria no céu tranquilo É que Deus tá me trazendo Todas as almas que eu matei E essa não tem como ser perdoada Dá pra nós dar um glória e gozou? Irmão, você tá preocupado com as almas? Você tá preocupada só com o exterior, minha irmã? Recebe hoje essa palavra